Comando Geral Polícia Nacional Timor-Leste, o Valentil Força Defesa Timor-Leste, considera desentendamento entre FFDTL e Polícia Trânsito e o terreno normal. Foi na lei viral e a média social, membro FFDTL IDA usa roupa civil, nem conduz motorizadas, ou sapa matrícula plástico, nem Polícia Trânsito consegue prender e transportar. Foi membro de contato com a Polícia Militar FFDTL, onde há a intervenção sobre o Serviço Polícia Trânsito e a área estadilha municipal dele, que há um desentendamento entre Polícia Trânsito e Polícia Militar. Relacionamento do desentendamento, se o Estado-Maior-General Força Armada, Tenente-General Falu Ratelai, confirma desentendamento entre membro Polícia e membro FFDTL, que não é normal, não é sempre acontece, também é a recuperação do dia. Também não é o comando e a capacidade para a solução para o problema que o membro comete no terreno. Não é normal, caso o mundo toma o trabalho. A polícia sempre há desentendamento e tem a capacidade para a solução para o problema. Mas o problema é o assunto que mostram sintomas de crescimento, sintomas de recuperação, boa recuperação. Chefe Departamento, Trânsito, Segurança, Rodovia Renacional, Superintendente e Assistente, Luís da Costa Hatetén, Polícia Implementa a Lei Código Estrada, Hanessan Bahia Hotu, no La Iha Emaida, Mac Asliu Iha Lei. A lei vale para que a lei não é do mesmo movimento, tanto em uma legenda the same. A lei não é do mesmo movimento, a lei não é do mesmo movimento, a lei não é do mesmo movimento. A lei não é do mesmo movimento. mas há distúrbios e a relação entre a Força Runa. Júvinalda Silva, Barteteli.